Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, sejam todos bem vindos a mais um vídeo no meu canal Eu estou chegando aqui com um vídeo bem legal galera, para vocês um vídeo aqui sobre a minha volta a criar suínos Eu tinha dado uma parada galera, mas agora resolvi voltar Eu estou com um vídeo bem legal galera, e nesse vídeo eu vou falar a minha experiência, a experiência própria que eu tive Nessa minha passagem, nessa minha primeira passagem com os suínos Vou falar um pouco aqui da minha experiência, o que eu achei sobre o ganho dos animais E sobre a economia barateada na questão da ração dos animais Então é isso aí galera, a partir de agora eu já convido vocês para deixar o like aí para fortalecer Se inscreve no meu canal, comenta e compartilha É isso aí, após a vida galera, vamos embora para o vídeo E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Então pessoal, como eu falei, eu tenho dado uma parada aí na criação de suíno, faz um pouco menos de um ano. Aí aqui tenho três baias aqui, três baias. Cheguei até ter 26 suínos divididos entre elas. Aí nessa minha primeira experiência com os 26, criei todos eles na ração, entendeu pessoal? E a única comida alternativa que dei para eles foi macaxeira e ainda produziu um pouco de soro. Produziu um pouco de soro para eles. Aí posso afirmar para vocês galera, que eu não tive prejuízo não, né? Mas ficou bem caro para mim. Ficou bem caro, né? Ficou muito pesado devido ao valor da ração aqui no momento, né? Mas mesmo assim eu já consegui abater suínos aqui acima de 50 quilos com 90 dias. Foi bastante favorável, né? Uma experiência muito, muito boa mesmo. E agora eu vou começar com esses 10, né? Que eu comprei. Me preparei melhor. Fiz um plantio de cano de açúcar. Aí plantei também capim, aquele capim elefante. Para dar uma ração alternativa, para dar uma barateada no custo da ração. Para esse suínos ter essa ração alternativa, né? Para não ficar muito pesado para o meu bolso. Então galera, então vamos lá, né? Pelo pouco conhecimento que eu obtive na primeira experiência. Cheguei à conclusão que para ter um leitão de saúde, é necessário alguns cuidados, né? Alguns cuidados com eles. Ter sempre água em abundância, né? Que é para ele matar a sede. Essa água deve ser fria, galera. Água fria. Pode ser água quente, que é para não dar diarreia neles. As baia devem ser limpas diariamente. Diariamente, ou pelo menos dia sim, dia não. Manter sempre a essência das baia. Não deve faltar comida para eles, sabe? Ou então você consegue aí uma dieta para eles. Pela manhã e pela tarde, né? É para não, você sempre tem aquele manejo, né? Aquela sequência de, aquela tabela de ração, né? Para você sempre manter a dieta deles. É completa, né? Não pode falhar. Sempre vermifugar, galera. Esses animais, certo? Sempre dá uma vermifugada neles. Nos leitões, quando perceber algum atraso no seu desenvolvimento. É bom sempre você dar uma vermifugada. Sempre dar de olho neles. Então, galera, é isso aí. É uma experiência boa, né? Não tive, não tive prejuízo não, certo? Não tive prejuízo. Porém, eu me preparei melhor agora para, para essa segunda tentativa, né? Se Deus quiser, agora eu vou dar para frente, né? Comprei essa, essa ninhada aí, 10, né? Sempre tem um menorzinho no meio, galera. Que, aquele ali vai ser o atrasado, né? É o último que nasceu da, da, da ninhada. Deus mais sabido, não vai deixar ele mamar à vontade. Com os demais. Aí sempre ele fica, fica um, em atraso. Mas mesmo assim, aqui tem, aqui também tem, né? Na minha ninhada tem um também, assim, nesse jeito. Só que eu dei uma vermifugada nele. É isso aí, esse terceiro aí, ó. Ele tá bem assim, vem virando para cá, ó. É isso aí, ó. Eu dei uma vermifugada nele. Dei 2ml Ferrodex. Para, contra a anemia. E ele tá bem favorável, tá bem bonito. E também, galera, sempre lembrando, quando você for vacinar esses leitões, que ele, ele pequeno não, mas quando ele, no porte grande dele, adulto, você pode olhar, aqui bem no fundo, ali, ó. Ali é um bico de água. Ali tem mais um. E aqui por cima do comedor, ó. Vai ter mais outro, bem ali, ó. Esses bicos aí, quando você estiver pegando esses animais para vermifugar, galera. Esses animais, eles vão passar ali, correndo, com medo de você. Se defendendo, né? Você vai querer pegar ele para vacinar, ele vai estar correndo. Então você tem que ter cuidado com esses bicos aí, galera. Que esse bico machuca pra caramba, viu, o seu animal. Tenha muito cuidado. O bom mesmo é você fazer uma proteção para os bicos, né? Ou senão você fazer tipo um curralzinho, né? Adaptar um curralzinho de madeira, de ripa. Pra você proteger esses leitões desses bicos de água, entendeu? Pessoal, outra coisa importante também, pessoal, é você também sempre se proteger. Sempre que você for fazer a limpeza dos seus leitões aqui, das suas baias, você sempre vem prevenido. Você sempre tem uma bota nos pés, tem uma luva de boa qualidade pra você não ter contato com os dejetos do animal. Isso é de suma importância. Eu aqui mesmo, eu quando eu vim pra cá, eu já tenho uma roupa aqui que eu deixo aqui nas minhas baias. Eu me troco aqui, quando eu chego com a roupa limpa, eu me troco. Eu me troco, boto a roupa que eu sempre entro pra fazer a limpeza. Boto as botas. Sempre tem aqui um detergente, que é pra quando eu sair, eu tá sempre lavando as minhas mãos. Pra chegar em casa com o mínimo de cheiro daqui dos animais. Então isso aí é muito importante a sua higiene, certo? Você fazendo isso aí, você vai se proteger e também consegue corretamente proteger o animal, certo? Bom galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui galera. Espero que vocês tenham gostado aí, tenham aproveitado aí bem as minhas dicas, né? Eu não sei se essas dicas são as corretas, mas essas dicas aí é a que eu uso aqui na minha criação e vou continuar usando. Já é noite galera, como eu cheguei aqui de dia, mas como já é uma quarta-feira bastante chuvosa, que é um pouco mais de 5 e meia. Eu vou encerrar por aqui e daqui a pouco é noite. Espero que todos tenham gostado aí do conteúdo galera. Eu vou pedindo a vocês que se inscrevam no canal, deixem aquele like pra fortalecer. E se like a gente fica feliz demais. Então é isso aí galera, até o próximo conteúdo, se Deus quiser. E aí E aí